Esquece da pessoa que está no seu lado, esquece da pessoa que está no seu lado, esquece da pessoa que está no seu lado, mas se inscreve na presença do Senhor. Aleluia! Vem, amado nosso, precisamos sentir o Teu poder. Vem, amado nosso, compreendido o Teu que é maior. Vem, amado nosso, precisamos sentir o Teu poder. 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 Vem, amado, Vem, amado, Vem, amado nosso, precisamos sentir o Teu poder. Vem, amado nosso, precisamos sentir o Teu poder. Amado, nova, um cedinho, o amor Cumpre em mim o Teu, o Teu Deus Ainda que a terra se lute e os nomes me afadem A oca em Deus da minha vida A ilha da terra se muda e o monte se abate ao lugar em Deus. A ilha da terra se muda e o monte se abate ao lugar em Deus. A ilha da terra se muda e o monte se abate ao lugar em Deus. A ilha da terra se muda e o monte se abate ao lugar em Deus.